Fala galera do Jão Tenho aqui, que beleza? E hoje a gente vai supar esse pirulito Zé Mola E esse é esse pirulito Ele é sabor morango Não dá brilho, não dá brilho E hoje é tipo a receita Os pacotes grandes Galera Olha essa morte galera Olha 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 a brilho que sacou O que acabei de fazer? O que eu acho que ele está gostoso? Menina, me diga bem, vocês vão ver Ó, vocês tem que ter cuidado pra não filmar minha mãe, ó Pra minha mãe acolher Galera, olha que cachorro aqui, olha Galera, vocês vão, ó Eu não vou decidir o que tem que fazer É um figurazinho de matriz Vou mostrar pra vocês agora Galera, esse é um brilhinho de farro Ele é bonitinho, né? Tem a pele verde e tem um monte de bichinhos Vem com uma pelúcia, né, Galera? Olha, tem três pelucinhas que você pode colecionar Uma linda pelúcia Galera, eu não vou abrir agora Eu vou abrir só no domingo Então, galera Se vocês gostaram desse figurito Se inscreva no meu canal E... Fala, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau!